Olá, pessoal do laboratório! Estão gostando das nossas postagens e enquetes e dos vídeos que estamos fazendo para responder as mesmas? Esperamos que sim, esperamos que continuem participando. Talvez não seja perceptível de imediato, mas aprendemos muito quando interagimos com atividades lúdicas como essa. O nosso cérebro fica muito mais ativo quando somos desafiados. Então, dando continuidade às respostas das nossas enquetes, hoje nós vamos falar sobre essas que vocês estão vendo aí na imagem. Nessa postagem colocamos seis células muito parecidas e afirmamos que tem entre elas um estranho no ninho, ou seja, que tem uma diferente das outras em algum dos quesitos, em alguma das suas características. E ainda perguntamos a qual linhagem elas pertencem, quais as alterações morfológicas que foram observadas, e em que patologias elas podem ser encontradas. Então, pessoal, olhando rapidamente para elas, são bem parecidas mesmo, mas dá para perceber bem fácil que a célula 6 tem um núcleo com a cromatina bem diferente das outras 5. E sendo assim, a célula de número 6 é o estranho no ninho. Por que as outras, de número 1 a 5, apresentam uma cromatina bem condensada, piquenótica, característica de eritroblastos? E é isso mesmo, as células de número 1 a 5 são eritroblastos, enquanto que a célula número 6 não é desta linhagem. E quais as alterações morfológicas nessas células? Os eritroblastos são displásicos, com divisão do núcleo e também núcleo em segmentação, o que não é normal nestas células. A de número 6 é um neutrófilo com núcleo ovalado e hipogranular, que é caracterizado como pseudopelguer. E ambas as formas mostradas aqui, tanto o eritroblasto quanto o neutrófilo, são bem fáceis de serem vistos em mielodisplasias e em outras neoplasias hematológicas, como em algumas leucemias agudas. E em algumas doenças benignas relacionadas à série vermelha, como a anemia megaloblástica. Esperamos que você tenha gostado e aproveitado os ensinamentos desta enquete. Deixe seu comentário, curta, compartilhe ou marque o seu colega, para que mais pessoas possam ver esse nosso vídeo. Um abraço pessoal e até o próximo vídeo. Tchau!